Mulher A um homem como eu, você não deve enganar Que sou um escravo do trabalho e só vivo para o lar Não é simplesmente com palavras que eu posso ser feliz E por esse motivo vou lhe dizer agora o que outro não lhe diz Se errar uma vez dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez mando embora pra saber me respeitar Se errar uma vez dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez mando embora pra saber me respeitar Mulher A um homem como eu, você não deve enganar Que sou um escravo do trabalho e só vivo para o lar Não é simplesmente com palavras que eu posso ser feliz E por esse motivo vou lhe dizer agora o que outro não lhe diz Se errar uma vez dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez mando embora pra saber me respeitar Se errar outra vez dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez mando embora pra saber me respeitar Se errar outra vez dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez mando embora pra saber me respeitar Se errar uma vez dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez mando embora para saber me respeitar Você vive jurando que me ama, dizendo que eu nasci para você E no meu entanto, ontem eu vi você com outro Você bem sabe quando eu amo é pra valer Mulher com sentimento não se brinca Por isso eu acho bom lhe avisar Querida, me respeite como um homem Não brinque com fogo pra você não se queimar Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo não Eu não sou brinquedo pra você brincar comigo Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo, meu amor, não me juízo Querida, você não é mais criança Pra viver brincando com o meu coração É perigoso brincar com um homem apaixonado Voar neste homem leva a sério uma paixão Por isso pare de viver me humilhando Se não um dia eu posso perder a razão Querida, querida, querida Querida, se me amas de verdade Eu lhe aconselho a tomar uma decisão Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo não Eu não sou brinquedo pra você brincar comigo Eu não sou brinquedo, meu amor, não me juízo Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo não Eu não sou brinquedo pra você brincar comigo Eu não sou brinquedo, meu amor, não me juízo Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo, meu amor, não me juízo Eu também tenho direito, eu também preciso amar Hoje eu quero beijar a sua boca Minha alma está louca de tanto esperar Hoje eu quero que você seja só minha Eu lhe juro, queridinha, de contigo me casar Chega de viver tão desprezado Por você ser apaixonado, você tem que me aceitar Deixa querida, deixa querida Deixa querida eu matar esta paixão Deixa querida, deixa querida Deixa querida como dói a solidão Deixa querida eu sentir o seu calor Deixa querida eu ser o dono de você Deixa querida eu dormir em seus braços Esquecer os meus fracassos Lhe amando até morrer Deixa querida, deixa querida Deixa querida eu matar esta paixão Deixa querida, deixa querida Deixa querida como dói a solidão Deixa querida eu sentir o seu calor Deixa querida eu ser o dono de você Deixa querida eu dormir em seus braços Esquecer os meus fracassos Lhe amando até morrer Deixa querida, deixa querida Deixa querida eu matar esta paixão Deixa querida, deixa querida Deixa querida como dói a solidão Deixa querida, deixa querida Deixa querida eu matar esta paixão Deixa querida, deixa querida Deixa querida como dói a solidão Deixa querida, deixa querida Deixa querida eu matar esta paixão Deixa querida, deixa querida 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 Que eu não lhe amo Adão falando Que eu vou lhe abandonar Não acredite Meu amor Tudo é mentira O que eles querem É destruir o nosso lar Você bem sabe Meu amor Como eu lhe quero E a minha vida É viver pra lhe adorar Não ter ouvido A maldade desta gente Nosso amor é diferente Ninguém vai nos separar Minha querida Deixa de lá desta amargura E me abrace com ternura E pare de chorar Que vá para o inferno A língua desta gente Nosso amor é inocente Deixa quem quiser falar Que vá para o inferno A língua desta gente Meu amor Olhe pra frente Deixa de se torturar Adão falando Pra você Que eu não lhe amo Adão falando Que eu vou lhe abandonar Não acredite Meu amor Tudo é mentira O que eles querem É destruir o nosso lar Você bem sabe Você bem sabe Meu amor Como eu lhe quero E a minha vida É viver pra lhe adorar Não ter ouvido A maldade desta gente Nosso amor é diferente Ninguém vai nos separar Minha querida Deixa de lá desta amargura E me abrace com ternura E pare de chorar Que vá para o inferno A língua desta gente Nosso amor é inocente Deixa quem quiser falar Que vá para o inferno A língua desta gente Meu amor Olhe pra frente Deixe de se torturar Que vá para o inferno A língua desta gente Nosso amor é inocente Deixa quem quiser falar Que vá para o inferno A língua desta gente Meu amor Olhe pra frente Deixe de se torturar Que vá para o inferno Pra que eu fui me apoiar? Me apaixonar por ela Por ela escravizei meu coração Pra que se agora estou sofrendo Sem ela Nesta triste solidão Foi louco em acreditar em seus carinhos E nos seus beijos E nos seus beijos Que era pura traição Pra que eu fui me apoiar? E nos seus beijos E nos seus beijos E nos seus beijos Foi louco em acreditar em seus carinhos E nos seus beijos Que era pura traição E nos seus beijos 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 Onde é que estava Onde é que estava Quando eu disse Vai embora Para viver Só perguntando A mim mesmo Meu Deus do céu Agora e agora Nunca pensei Que a solidão Doe-se tanto E que a falta De carinho torturava Onde é que estava Onde é que estava O meu juízo Aquela hora Onde é que estava Onde é que estava Onde é que estava O meu juízo Aquela hora Onde é que estava Quem desprezou Um grande amor Como eu Não merecia De perdão Mas me perdoe Eu não sabia Amor O valor de uma paixão Demore não amor Demore não amor Se não se acaba Este meu pobre coração Demore não amor Demore não amor Se não se acaba Este meu pobre coração Quem desprezou Um grande amor Como eu Como eu Não merecia Se não se acaba Este meu pobre coração Demore não amor Demore não amor Se não se acaba Este meu pobre coração Demore não amor Demore não amor Se não se acaba Este meu pobre coração Demore não amor Eu vou pra lá Moçada Eu vou pra lá Quem quiser ir comigo É só me acompanhar Eu vou pra lá Moçada Eu vou pra lá Quem quiser ir comigo É só me acompanhar Canoeira Eu quero atravessar Porque do outro lado Mandaram me chamar Me chamar Me chamar Canoeira Eu quero atravessar Porque do outro lado Mandaram me chamar Já convidei a moçada do lugar Que vai ter festa Vai ter muita mulata Estou ouvindo o som da tumbadora A gomborra e a quitambora Hoje eu quero atravessar Chegando lá Vou me espalhar Com as meninas Lá do Pará Chegando lá Vou me espalhar Com as meninas Lá do Pará Alô Bahia Aquele abraço Ceará Paraíba Vai carimbó pra vocês Pernambucano Eu vou pra lá Moçada Eu vou pra lá Quem quiser ir comigo É só me acompanhar É só me acompanhar Eu vou pra lá Moçada Eu vou pra lá Quem quiser ir comigo É só me acompanhar Canoeira Eu quero atravessar Porque do outro lado Mandaram me chamar Me chamar Me chamar Canoeira Eu quero atravessar Porque do outro lado Mandaram me chamar Já convidei A moçada do lugar Que vai ter festa Vai ter muita mulata Estou ouvindo O som da tumbadora A gongorra e que tambora Hoje eu quero atravessar Chegando lá Vou me espalhar Com as meninas Lá do Pará Chegando lá Vou me espalhar Com as meninas Lá do Pará Todo mundo balançando Alô, Pará Todo mundo balançando É isso aí, moçada Olha, todo mundo rebolando Vocês passaram a telunia Mas eu vim Isso é gostoso Olha só Vamos lá Tchau 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 Muita gente ainda se lembra Naquela pequena cidade Todo mundo aplaudia A nossa felicidade Mas um dia ninguém sabe Como aquilo aconteceu A Maria foi embora Sem ao menos me dar um adeus Maria garrafa Maria garrafa Maria garrafa Trocou lá pelo botiquim Maria garrafa Maria garrafa Trocou a garrafa por mim Maria garrafa Maria garrafa Trocou lá pelo botiquim Maria garrafa Maria garrafa Trocou a garrafa por mim Mas a vida é caprichosa, devolveu Maria pra mim Aquele triste episódio, demorou mas teve um fim Mas quando porventura eu passo, em frente de um botiquim Parece que estou ouvindo, o povo gritando assim Maria garrafa, Maria garrafa, trocou lá pelo botiquim Maria garrafa, Maria garrafa, trocou a garrafa por mim Maria garrafa, Maria garrafa, trocou lá pelo botiquim Maria garrafa, Maria garrafa, trocou a garrafa por mim Maria Garrafa, Maria Garrafa Trocou lá pelo botequim Maria Garrafa, Maria Garrafa Trocou a garrafa por mim Maria Garrafa, Maria Garrafa Trocou lá pelo botequim Maria Garrafa, Maria Garrafa Trocou a garrafa por mim Maria Garrafa, Maria Garrafa Ela gosta de bancada e eu gosto de bater A gente juntou a fome com a vontade de comer Ela gosta de bancada e eu gosto de bater A gente juntou a fome com a vontade de comer Mas a gente também gosta de amar bem bonitinho Como todo mundo tem, a gente também tem carinho Mas de vez em quando ela quer me desobedecer Aí se junta a fome com a vontade de comer A gente briga, mas é amor pra valer Juntou a fome com a vontade de comer A gente briga, mas é amor pra valer Juntou a fome com a vontade de comer Mas a gente também gosta de amar bem bonitinho Como todo mundo tem, a gente também tem carinho Mas de vez em quando ela quer me desobedecer Aí se junta a fome com a vontade de comer A gente briga, mas é amor pra valer Juntou a fome com a vontade de comer A gente briga, meu senhor Mas é amor pra valer Juntou a fome com a vontade de comer 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 Não há mais tristeza, tudo é alegria no meu coração A mulher que eu amo está novamente no meu barracão Agora só resta saber se a malvada vai se comportar Fazer uma chura e me prometer não mais errar A mulher que é mulher não despreza seu lar pra viver pela rua Beber de fumando, contemplando a lua, sem ter o cantinho pra se abrigar Vou lhe dar o perdão porque a pobrezinha não pensou direito E foi sem querer que machucou meu peito, por isso merece uma colher de chá Não há mais tristeza, tudo é alegria no meu coração A mulher que eu amo está novamente no meu barracão Agora só resta saber se a malvada vai se comportar Fazer uma chura e me prometer não mais errar A mulher que é mulher não despreza seu lar pra viver pela rua Beber de fumando, contemplando a lua, sem ter o cantinho pra se abrigar Vou lhe dar o perdão porque a pobrezinha não pensou direito E foi sem querer que machucou meu peito, por isso merece uma colher de chá Vou lhe dar o perdão porque a pobrezinha não pensou direito E foi sem querer que machucou meu peito, por isso merece uma colher de chá E foi sem querer que machucou meu peito, por isso merece uma colher de chá Agora, deixou vazio o nosso lar É tão cruel a solidão, meu irmão, meu coração, tão magoado de pena Agora, agora, sem ela, eu canto para não chorar Agora, sem ela, eu canto para não chorar Não vou pedir perdão a ela Não fica bem para um homem como eu Ela escolheu o que deseja Que assim seja, pois só chora que perdeu Ela escolheu o que deseja Que assim seja, pois só chora que perdeu Ela foi embora Deixou vazio o nosso lar É tão cruel a solidão, meu irmão Meu coração, meu coração, tão magoado de pena Agora, sem ela, eu canto para não chorar Agora, sem ela, eu canto para não chorar Não vou pedir perdão a ela Não vou pedir perdão a ela Não fica bem para um homem como eu Ela escolheu o que deseja Que assim seja, pois só chora quem perdeu Ela escolheu o que deseja Que assim seja, pois só chora quem perdeu Que assim seja, pois só chora quem perdeu Muito obrigado Oh meu Deus, muito obrigado É me dar forças pra lutar por esta vida Sofri demais Sofri demais Cheguei até ser humilhado Sem meus parentes Neste mundo abandonado Cheguei até pensar em ser um vagabundo Mas a minha fé foi mais forte e me salvou Lutei na vida Lutei na vida contra tudo e contra todos E consegui ser na vida o que eu sou Aos meus amigos também quero agradecer Que me ajudaram a carregar a minha cruz Me confortaram Me confortaram em minhas horas de tristeza Me ensinando o caminho de Jesus Agora eu sei o que é felicidade Agora eu tenho muita paz, tenho amor Muito obrigado Oh meu Deus, muito obrigado Foi a minha fé no Senhor quem me salvou Muito obrigado Oh meu Deus, muito obrigado Foi a minha fé no Senhor quem me salvou Aos meus amigos também quero agradecer Que me ajudaram a carregar a minha cruz Me confortaram em minhas horas de tristeza Me ensinando o caminho de Jesus Agora eu sei o que é felicidade Agora eu tenho muita paz, tenho amor Muito obrigado Muito obrigado Oh meu Deus, muito obrigado Foi a minha fé no Senhor quem me salvou Muito obrigado Muito obrigado Oh meu Deus, muito obrigado Foi a minha fé no Senhor quem me salvou Muito obrigado Qualquer a minha fé no Senhor quem me salvou É a fé no Senhor quem me salvou Muito obrigado